Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Entendendo Frontend E hoje vamos estar dando continuidade àquela nossa estrutura HTML, lembra? Daqui do nosso site OnePage, então vamos continuar ele E hoje nós vamos estar fazendo a parte de CSS Tá? Hoje vamos estar explicando três formas de a gente estar implementando CSS na página E vamos continuar também implementando mais elementos no nosso HTML Pode ver que nós paramos aqui num conteúdo que tem apenas um menu do jeito mais simples possível A nossa parte de conteúdo, o nosso footer, tá bom? Então hoje vamos começar já a deixar com uma cara mais bonitinha Vou explicar novas propriedades do CSS Vou estar explicando como colocar fonte diferenciada no site Vou explicar também como pôr fonte, vou explicar um pouquinho de margin padding E assim por diante Na aula anterior eu passei um pouco de CSS Position, né? O que é a diva absoluta, como se usa ela Tá? Como eu falei, vou estar fazendo alguns módulos Explicando passo a passo o que é cada propriedade mais específica Tá bom? Mas vamos dar continuidade aqui sim da enrolação Daqui a pouco eu ensino outras coisas aqui que vocês vão também precisar aprender em outros módulos Tá bom? Então vamos lá Pessoal, como eu disse, tem três formas de colocar o CSS Existe o CSS que nós colocamos ele externo Existe o CSS que a gente coloca ele no cabeçalho Colocando uma tag chamada style e aqui o CSS dentro E a forma terceira que se chama CSS Inline Que é o que nós fizemos na aula passada Eu coloco o style diretamente na div ou no elemento que eu quero E vou colocando as propriedades em seus valores Que eu desejo colocar neles para ter o resultado que vocês estão vendo aqui Certo? Por exemplo, background mais uma vez Se eu quiser colocar red, eu ponho red e ele fica vermelhinho Tá vendo? E assim por diante Então vamos lá Vamos começar pessoal Dessa terceira forma aqui Vou explicar por que é bom, o que é ruim Quando é bom usar e quando não é bom usar Nenhuma delas é a certa e a errada A gente é a melhor de acordo com a sua necessidade Tá bom? Então vamos falar sobre a Inline Que é essa daqui Tá bom? Qual é a vantagem dela? Vamos lá São várias vantagens Quando você estiver fazendo um site Que ele vai ter PHP junto Às vezes lá do banco de dados Do seu back-end Que vai estar trabalhando com você Ele vai querer que o menu fique ativo Por determinada página Por determinado link Então ele não tem acesso ao CSS O back-end não consegue Diretamente colocar uma propriedade no CSS Ele precisa colocar no seu HTML Então teria duas formas Ele poderia tanto colocar dentro de um style Aqui pra vocês Colocando aqui por exemplo Só uma demonstração, tá pessoal? BG igual a red Tá bom? Isso aqui é só um exemplo pra vocês Não tem nada aqui corretamente Tá? Porque eu nem estou usando tag PHP Meu arquivo não é PHP Então isso não serve Eu estou dando realmente um exemplo Tá bom? Então eu colocaria isso daqui Ele colocaria que a minha variável BG seria igual a uma string red Tá bom? Aí aqui colocaria background 2.1 Só um exemplo bem simples, tá pessoal? Red Aí funcionaria Tá bom? Essa é uma das formas muito importantes Que você usaria a maneira inline Tá? E também via JavaScript Sempre quando nós estamos animando algum site Ou fazendo eventos Quando clicar O botão ser ativado Tudo fica inline também Nada no JavaScript Quando você faz Ele vai pro seu CSS externo Não, nunca Então se eu clicar nesse botão aqui Home Eu quiser que ele fique De uma cor diferente Ou que faça uma animação no site Tudo isso O JavaScript vai inserir um CSS Diretamente Na própria div Ou seja Vai ser um CSS inline Tá? Desvantagens Vamos lá Vamos fazer uns exemplos aqui Bem básicos Aqui no nosso código Temos várias seções No caso 3 E cada uma delas Está um parágrafo Se eu vier fazer isso daqui Style Eu vou querer que essa cor aqui Fique verde Tá bom? Vai ficar verde? Opa Vai ficar verde? Vai Ficou verde aqui Section home Pô, mas só ficou a section home verde Porque eu só coloquei nela Então se eu tivesse 45 divs Desculpa, parágrafos Eu teria que colocar em um por um Ah, Rafael Mas até aí não pode ser preguiçoso É realmente Não precisa ser preguiçoso Então vamos lá Vamos mostrar o que aconteceria Tá, tá Pum Coloquei todos verde Maravilha Imagina que eu fiz isso daqui Dezenas de vezes Tá bom? Coloquei isso dezenas de vezes Um site todo Imagina que você tem um site com 40 páginas E cada página tem mais ou menos 50 parágrafos Ou coisas assim Aí depois amanhã O seu cliente vai e fala Ah, tudo que for verde Coloca roxo Não, já precisa ter que abrir Todos os HTML Todos os parágrafos Procurar e editar um por um Dor de cabeça Ah, mas é só usar um find Que eu descobri no Sublime Text Gente Vamos poupar serviço Vamos evitar dor de cabeça Não vale a pena O CSS inline Só vale a pena você fazer Quando for alguma coisa muito específica Que nem eu falei Ou pra animar Ou pra deixar algum elemento Por exemplo Ativo Que nem ó Esse home aqui Eu vou colocar uma classe nele Chamada Active Tá bom? Aí aqui eu vou explicar pra vocês já já Tá pessoal? Mais uma vez lembrando Assim quando a gente for fazer CSS Sem ser arquivo externo Você tem que colocar todo o arquivo Dentro de uma tag chamada Style Tá? Realmente de estilo Beleza? Então vamos lá Eu vou colocar aqui agora Uma classe Que toda a tag A Lembrando que a tag A É uma tag de link Tá bom? Então a minha div A Desculpa A minha tag A Que tiver a classe Active Eu quero que ela seja O tipo de texto Bold Tá bom? Ou seja A fonte vai ser mais forte E eu quero que ela seja De cor Laranja Opa Olha só Pronto Olha só que legal Faz com que você tá aqui Vindo do back end Onde um clique de javascript Ah ele colocou aqui Uma classe pra mim Active Nessa classe Estilizou ele Tá vendo? Ou Se eu não quiser essa classe Imagina que o meu javascript Fez exatamente isso daqui Style Igual a color Orange Vai dar no mesmo Só que ele perdeu o bold Se eu quiser o bold Eu ponho aqui também Um font weight bold Tudo inline Tá vendo? Aí vou mostrar agora Uma prova De que não vale a pena Ficar fazendo isso Eu vou pôr uma classe Tá bom? E olha só que legal Vamos supor Que como eu tô Na minha tag Na minha página home Eu quero que tanto o menu Que eu estou indicando Que eu estou na home Quanto a minha sessão Fique da mesma cor Eu vou pegar essa classe aqui Coloquei Active E vou colocar Dentro da minha Do meu parágrafo Home Então olha lá Eu fazendo isso daqui Cadê? Aqui Section Classe Active Tá Aqui ó Aqui pessoal Só uma dica tá? Por que não ficou laranja? Aqui eu tô dizendo Somente as tags A As tags de link Se tiver Active Fica desse jeito Se eu quiser que qualquer Tipo de tag Que tenha essa classe Fique com a mesma cor É só eu não declarar O tipo de tag Pronto Agora qualquer tag Que tiver classe Active Vai ficar laranja E é isso Tá vendo como vale a pena? Eu usei em um lugar só E chamei ele em dois lugares E pegou a mesma cor Aqui se eu quiser Se eu ia mudar pra Pink Todos os lugares Vão mudar também Para Pink Tá vendo? Então essa é a vantagem De trabalhar com CSS Sem ser inline Inline é somente Na minha opinião Para animações Para JavaScript Ou para demarcação Vida de um back-end Tá bom? Vamos ao segundo método Lembrando que esse daqui Foi o terceiro Tá? O segundo é exatamente O que eu tô fazendo Pessoal Você cria uma tag Chamada Style Tá? Você vai até fazer assim Né gente? Style Mas lembra que nós estamos usando Sublime Text? Então vamos facilitar sempre Escreve sempre Style Dá o tab Tabulo Ele completa pra você Tá bom? E aqui vai ficar Todo o seu CSS Todo o seu CSS Vai tá aqui Deixa eu tirar essa classe aqui Ative Que não vou tá usando ela Tá bom? Essa tag sim É mais interessante Ela mantém uma organização No projeto Porém Ela ainda não Vamos dizer assim Que ela não é ainda mais correta Que existe Também não é errado usar ela Tá? Porque da mesma forma Que a inline Apesar dessa Essa daqui ser melhor Imagina que você tem 40 páginas Que é muito comum Num projeto grande Ter 10, 15, 20, 30 40 páginas Tá pessoal? Tô usando um projeto grande mesmo E você vai ter que também Sempre copiar Esse Style Da página home E jogar nas demais Se for um site HTML Né? Você vai ter que Sempre jogar nas demais Então fica cansativo Tá bom? Fica cansativo Mas não é errado Nesse caso Como nós estamos fazendo O site OnePage Não há nenhum problema Em trabalhar com Style O único problema Pra falar na verdade É que daqui a pouco Vai ficar enorme O seu arquivo Porque vai estar misturando HTML com CSS E possivelmente até Javascript Porque se você faz o CSS Na mesma página Que um HTML Nada vai te impedir Também de você Fazer um JavaScript Ou jQuery Na própria página do HTML O que eu não acho legal Por que eu não acho legal? Vamos ser profissional Pessoal É sempre bom Separar HTML Do CSS E do JavaScript Tá bom? Não é uma regra Mas é um conceito Muito bom Tá bom? É um conceito muito bom Porque Às vezes o seu código Começa a ficar muito grande Tem muito PHP Tem muito HTML Tem muito CSS Muito JavaScript A manutenção Começa a ficar Extremamente difícil E cansativo Até mesmo Pra você que desenvolveu Tá? Então vamos lá É... Essa é a vantagem dele Tá bom? Então você pode fazer O código aqui Não teria problema Eu posso pegar Muito bem aqui Por exemplo Meu body E fazer um background Colocar aqui Uma cor Essa daqui Não sei o que Ah lá Tá vendo? E eu vou fazendo O meu site aqui Não teria problema nenhum Vou pegar minha tag Header Eu vou pintar De background Vou colocar Opa Background Color Vou colocar Dark Sea Green Olha lá Eu vou estilizando aqui Não tem problema Não é errado Como o site é OnePage Eu posso fazer Mas mais uma vez Vai ficar muito grande O meu código Tá bom? Agora Qual é a melhor maneira Na minha opinião De fazer qualquer tipo de site E você pode também Mesclar Tá pessoal? Isso eu faço muito Eu faço muito No meu dia a dia É... Fazer a maneira Um Que eu vou mostrar Pra vocês agora A dois Que é um pouco Disso daqui E ao mesmo tempo Usar Inline Inline Eu uso em todos os projetos Mas somente Como eu falei Marcação Clique E animação Acabou Esse style aqui Eu uso ele Pra fazer coisas especiais Somente nessa página Vindo do back-end Tá bom? Mas a minha estilização De verdade Vem toda do CSS Então pessoal Vocês aprendem um pouquinho De estrutura de HTML O que é CSS? CSS é literalmente A estilização Do seu site São as cores A sua aparência Entendeu? Enquanto o HTML É só o esqueleto O CSS é como se fosse A carne A textura O corpo A beleza Do site Entendeu? Fora que hoje em dia O CSS também faz animações Tá? Beleza? Então vamos começar Fazendo agora O primeiro método Que é o CSS externo O que é o CSS externo? Primeira coisa Você vai criar uma nova tag Chamada link E dar um tab nela Aí ele fala que esse link É relacionado É o arquivo Vamos dizer assim Que é de relacionado Ao estilo de código E você vai colocar O caminho Do seu CSS Mas como assim caminho? O que é isso? Do mesmo jeito Que nós criamos Um arquivo HTML Lembra? Na primeira aula Vamos criar agora Um arquivo CSS Então aqui na sua Onde você está Seus arquivos HTML Vamos criar uma pastinha Tá? Vou criar aqui Uma pastinha Chamada New Folder CSS Olha lá Aqui é uma pastinha Chamada CSS Tá bom? E já aqui também Pessoal Uma pasta chamada Images Que a gente vai usar Também futuramente Tá? Aí aqui no CSS Eu vou criar um novo Arquivo dentro dele Chamado Main.css Você pode pôr o nome Que você quiser Mas muita gente Usa padrão Main Master Tá bom? E assim por diante Deixa eu salvar aqui Ender Frontier Aqui CSS Main.css Beleza? Então tá bom Não consigo clicar nada Tá gente? Só pra salvar Tá? Deu Ctrl S E eu já vou colocar Alguma coisa aqui Eu vou limpar Meu HTML Já limpei Já limpei Vamos tirar todas Essas cores aqui Vou tirar Os CSS Inline Quero deixar tudo branco E vou utilizar tudo Naquele arquivo externo Tá bom? Tá zerado Tá resetado aqui Tá pessoal? Esse roxinho que vocês estão vendo Pessoal É default do próprio browser Quando a gente coloca link A gente clica nos links Ele marca como ativo Ou como já lido Os links automaticamente Tá? Não sei eu que faço isso Aí Senta Aí 100% Vou aumentar um pouquinho Até Tá bom? Então vamos lá Então pra gente testar Se está funcionando Eu vou colocar Minha tag Body Aqui ó Ou body Tanto faz Tá? Eu vou pôr um background aqui Eu vou pôr green Bom Coloquei green E nada aconteceu Por que não aconteceu nada? Porque eu ainda não chamei ele aqui Eu tô dizendo que eu estou relacionando Meu CSS com alguma coisa Mas eu não tô chamando ele aqui Como ele tá na raiz Eu vou colocar ponto barra Isso daqui pessoal Quer dizer que tá na raiz do projeto O que que é raiz do projeto? Quer dizer que dentro da sua pasta Pode ver que eu tenho Um nosso curso aqui Entendendo front-end Eu tenho uma pasta HTML Tá vendo? E aqui é a raiz Tudo que tiver dentro da minha pasta HTML É a raiz do projeto Aí a CSS Image Olha lá Tá bom? O que tiver dentro dessa pasta CSS Tá dentro do CSS O que tiver dentro de images É dentro de images Mas tudo que tá fora Tudo que tá dentro da pasta HTML Que a nossa pasta HTML é principal Se chama raiz A raiz é tudo que tá junto Dentro da pasta que você tá trabalhando Como estamos trabalhando dentro da HTML Então tudo que tá dentro da HTML É a raiz Se eu entrar dentro de CSS O meu main é a raiz da pasta CSS Nesse caso Porque o site Todo é a raiz do HTML Tá bom? Então ponto barra E eu vou colocar CSS Que é o nome do nosso diretório Tô entrando aqui dentro Barra Agora eu vou pegar o nome do nosso arquivo Main .css Olha lá Só o fato de eu chamar um arquivo Ele já trouxe pra cá Gente, deixa eu falar pra vocês Tudo que eu tô fazendo aqui Já atualiza aqui em tempo real Porque eu tô usando Um plugin Pra atualizar em tempo real Eu vou ensinar pra vocês futuramente Nas outras aulas Ou em Visual Studio Ou até mesmo Sublime Text Como fazer isso Não vou fazer agora Porque é muita informação Calma Que tudo que eu faço No meu dia a dia Vocês vão aprender E vão fazer também Não se preocupa Então vamos continuar aqui Tá vendo? Então só pra eu colocar aqui Ele já funcionou Olha lá Tô querendo que tá puxando certinho Tá vendo? Olha que maravilha Bom Então, beleza Pode ver que aqui agora Aí você fala Mas qual é a vantagem Que você fala tanto De trabalhar dessa forma? Gente Se eu tiver trabalhando No site PHP E esse daqui Foi um arquivo Que tem no nosso projeto todo Só o fato de ter Esse daqui no site Ele já aplica Em tudo que eu quiser Na minha página Ou seja Esse arquivo aqui Basta eu conferir O arquivo aqui Em todas as minhas páginas Ou somente No cabeçalho Nesse caso aqui E tudo que eu fizer aqui Já vai atualizar Com todas as páginas Do site Ou seja Se eu tiver 40 páginas As 40 páginas Vão ter que ter isso daqui Obviamente Mas a partir do momento Que ela colocou isso daqui Uma vez só Ela nunca mais Vai precisar mexer Porque agora Todo o conteúdo Vai ficar somente Focado aqui dentro E aqui dentro É impossível Colocar JavaScript Ou HTML É somente CSS Tá bom? Então essa é a vantagem Pode ver que aqui Nós só temos HTML Não tem nada de CSS Nada, nada, nada Vai ficar tudo aqui dentro Tá bom? Então a otimização É 100% Beleza? Então vamos começar agora A estilizar um pouquinho Pessoal Pessoal Antes de mais nada Se tiver qualquer dúvida Deixe no comentário Fala o seu Pulei alguma etapa Que vocês não sabem Ou não entenderam Deixe nos comentários Tá bom? E já vou pedir pra vocês Por favor Se inscrevam no canal Se ainda não é inscrito Deixe esse like Pra me entender Que vocês estão gostando Que estão querendo Que eu continue Os conteúdos Porque se eu ver Que o canal Tudo bem que eu comecei o canal Agora Então também não posso Exigir muita coisa Mas se eu ver Que daqui a alguns meses O canal não está progredindo Eu vou ter que parar E o conhecimento Vai ficar pra mim mesmo Porque afinal Eu já trabalho nessa área Há muitos anos Graças a Deus Eu já tenho meu emprego Trabalho pra empresas Foras também particulares E eu estou fazendo isso aqui Mas pra ajudar vocês Assim como eu queria Que alguém tivesse me ajudado Na época Então dá essa força Compartilha o vídeo Com o seu pessoal Com seus colegas No serviço E eu estou aqui Tanto pra crescer Junto com vocês Quanto vocês vão crescer Junto comigo Tá bom? Eu preciso muito de vocês também Preciso muito desse feedback Saber o que está acontecendo Então vamos lá E eu vou estar sempre respondendo Tá pessoal? Eu vou estar sempre comentando Respondendo no like Eu nunca faço vídeo E ignoro Se vocês postarem qualquer coisa No canal Eu vou estar respondendo Tá bom? Então vamos lá Vamos começar agora Fazer as coisas do jeito certo Pessoal Sempre quando você for começar Um projeto Resete o CSS O que é resetar o CSS? Eu ensinei um pouco Lá na aula de Posicionando em Absolute O que acontece? Se eu pegar aqui De novo O background Ó Tá aqui Não tá? Eu vou pegar Minha div principal Que se chama A man Vamos pegar a div man Aqui ó Vou colocar somente a man Eu vou pintar o body Aí ó Somente a div man Olha só Eu estou mandando somente Minha div man Que é essa daqui Ficar roxa Reparou que tem um espaço Reparou que tem um espaço Do lado esquerdo dela Vamos pintar minha head Também Para ver uma coisa Ó Vou até colocar aqui junto Pessoal Quando vocês quiserem pintar Mais de um elemento Ou se vocês Saberem que tem Dez divas Que vai ser a mesma cor Não precisa fazer isso daqui ó Olha só que código Duplicado Não tem necessidade Sempre que vocês quiserem fazer Reaproveitar código Que é a melhor coisa do mundo No mundo do desenvolvimento Seguinte Coloca aqui ó Header Vírgula Man Quer dizer que A header e a man Vão ter a mesma classificação de CSS A mesma propriedade Mesmo estilo Olha só Viu? Não precisei Ah eu quero que todos os meus parágrafos Também tenham essa cor Parágrafo Vírgula E eles também Pronto Tá vendo ó Maravilha né? Bem mais fácil Mas por que eu estou fazendo isso? Olha só pessoal Tem um espaçamento em cima Embaixo de cada tag E eu não coloquei nada disso Pessoal Quando a gente faz isso daqui ó Esse espaço aqui não aparece no HTML Tá? Não aparece Não aparece Pode ver ó Que debaixo desse menu aqui ó Home Se eu for fazer isso daqui ó Vou pegar o home Vou tirar o espaçamento deles tudo ó Olha só meu header ó Tá vendo? O espaçamento diminuiu nada Nada vai diminuir Porque o problema não é no código Isso daqui é código Isso daqui não ocupa espaço Se você estiver trabalhando E fizer isso daqui Não tem problema Esse espaço aqui é sua organização Não interfere aqui no visual Tá bom? E pessoal Quando eu falo em indentar Indentar é isso daqui ó Esse código aqui é um código não indentado É tudo junto Um embaixo do outro Ou tudo colado Assim ó Isso é horrível Se eu conseguir criar uma tag Se você tiver alguma coisa dentro dela Dê um enter Coloque o código dentro Seleciona o que você quer Aperte esse tab Depois vai colocando um dentro do outro Olha como fica bonitinho o seu código Fica legível Aqui abriu Aqui fechou Aqui abriu Aqui fechou Abriu Fechou Abriu Fechou E assim por diante ó É muito bonito ter um código organizado Tá? Quando você bater o olho Você vai conseguir ver onde é que abriu A sua tag Entendeu? Fica bem legal assim mesmo Então vamos lá Então pessoal A gente precisa resetar esse CSS Tá? Como se resete CSS De várias formas Eu vou recomendar uma Você vem aqui no Google Escreve Reset CSS Eu tenho um reset CSS Que eu uso muito Eu recomendo a vocês Que é o CSS Que é a limpeza do Mayor Reb Eu não sei se pronuncia o seu nome dele O Mayor Reb O Eric Tá vendo? Ele disponibilizou a versão 2 A versão 1 também Pode ver que ele coloca um monte de tags E todas essas tags aqui Realmente elas funcionam da mesma forma Assim Vamos dizer assim Estrutural Tá vendo? HTML Body Div Spam Applet Que eu nem sei o que que é Object Iframe H1 Que são os títulos Block code Que é a marcação de texto Tag pré A maioria dessas que eu vou ensinar pra vocês Tá? Todas elas Ele tá fazendo o que? Eu quero que todas essas tags aqui Sejam Com margem 0 Pad 0 Border 0 Tá vendo? Então ele tá fazendo um reset Total nelas aqui Inclusive tags novas Do HTML5 Ele também manda ser display block Porque algumas delas São display online Que depois eu vou explicar pra vocês Possivelmente na próxima aula Eu vou explicar já A diferença de displays Tá bom? O body Ele tá colocando um line rate Isso daqui é opcional Tá? Mas ele colocou como 1 Como um número padrão O L e o L Que são listagens de HTML Que eu vou explicar futuramente Ele também tá colocando não Isso daqui é quando a gente Quer colocar por isso Uma lista numerada De 1 até 10 Conforme a gente vai escrever Ele vai fazer a numeração Ou bolinha Sabe? Quando ficam as bolinhas Tipo uns tickets Então Modo de tabela Que é HTML4 Na verdade Tabela Que se usava antigamente E também usa HTML5 Tá? Para as outras coisas Mas usa Tá vendo? Reseta tudo Tá? Aqui tá dando encerra Aqui pessoal Que isso daqui Tá em forma de Sass ou less Vamos dizer assim Então vou até apagar Porque não é agora A nossa aula Que a gente vai falar Sobre isso E bootant também Tá resetando De várias formas Tá vendo? Isso daqui pessoal Eu vou até dar uma Uma dica pra vocês Deixa eu apagar isso aqui também Porque isso daqui é um pré-processador Não vai funcionar agora Pra nós Tá? É... Reparar pessoal Que isso daqui Tem um ifem E um tal de webkit O ifem O mos Isso daqui Antigamente se chamava Até hoje Se chama Hack CSS Ou seja Antigamente os browsers Tinha uma diferença No internet No internet explorer Tinha coisas que não funcionavam Que funcionavam no Chrome Tinha coisas no Chrome Que não funcionavam Que funcionavam no Mozilla Que é o Firefox E assim por diante Então Pra funcionar No Google Chrome Ou no Opera Ou no Safari Tínhamos que colocar Esse prefixo aqui Ó Isso se chama Prefixo Esse prefixo aqui É pra Chrome Opera E Safari Esse daqui É pro Mozilla Firefox Tem também o do Opera Que se não me engano Eu não lembro Se é OP Alguma coisa assim Ó Tá? E tem também Do Microsoft E tal Hoje em dia Praticamente não é mais necessário Porque todos os browsers Já estão bem atualizados Inclusive o Edge Que é muito bom Então eles não precisam Mais disso Tá? Eu tô mantendo aqui Porque já tava Esse cara é um excelente profissional Ele fez isso Muita gente copia O código dele Aproveita É free, tá? Não tem licença nenhuma É domínio público Podes à vontade E se quiser Deixar o nome aqui Do nosso amigo Pra dar os créditos Pra ele Deixe Que é muito justo Que é muito justo E merecedor Mas não tem nenhum tipo De problema Tá contra multa Processo Não tem nada É 100% free Tá pessoal? Então vamos lá E aqui é o nosso código Tá? Aqui ó Nosso CSS Beleza? Olha só pessoal Que interessante Só o fato De eu ter aplicado o reset Tudo aqui Já grudou Aqueles espaços sumiram Agora sim Vamos começar a trabalhar Tá bom? Então o que a gente Vai fazer aqui? Primeira coisa Deixa eu apagar Isso aqui Eu tava fazendo Só pra teste Tá? Vamos colocar O nosso header Vamos estilizar ele Um pouquinho Tá bom? Olha lá O nosso header Pessoal Vocês podem ver Que eu deixei Algumas coisas preparadas É... Aqui são as cores Como eu não sou muito bom De memória De cores O que eu fiz? Eu fui no Google E coloquei Flat colors Tá bom? Que são cores assim Light No dia de hoje Pra web E esse site aqui É muito bom Tá vendo? Eu uso ele como referência Pra estudo Pra treino Pra fazer algumas Fui as básicas E nosso site Pessoal Eu tô montando ele Totalmente assim De cabeça Não tem um layout Depois que nós Começamos a pegar As manhãs de algumas coisas Sim Eu vou montar um layout E vou mostrar Como é que se faz Um site baseado 100% no layout Sem inventar nada Seguir a risca 100% Cada detalhe Do layout Vamos tá fazendo em código Tá bom? Tá? Então vamos lá Pessoal É... Vamos pegar aqui Esse daqui é de outra coisa É um site de imagem Tá pessoal Que também vou indicar Pixel Bay É um site também free Gratuito É óbvio né Se eu falei que é free Gratuito Mas enfim E você pode pegar as imagens Normalmente usar elas Não tem o menor problema Todas imagens São literalmente gratuitas E é ótimo Pra você fazer teste Tem um banco de imagens Gigantesca aqui Vamos pegar aqui Ó Vamos pegar uma cor cinza Ó Pode ver Meu menu já pegou Tá bom? Só que tá feio ainda Deixa eu tirar o zoom Pra gente ver como ficou Ó Tá feio Tá horrível Beleza? Então vamos melhorar ele Então Vamos começar a fazer o que? Background color É o que o nome já diz É a cor do BG Do background do site A parte de trás Das suas div Dos seus elementos Vamos colocar uma cor Nesses elementos Tá pessoal? Vamos colocar Uma cor Black Pô Mas já é preto Calma Vamos colocar uma cor preta Aqui Tá bom? Pode ir colocando uma cor preta Pessoal Porque eu fiz isso Continua roxo Porque a cor preta Eu tô mandando colocar no header E não nas tags A Tá vendo a minha tag A Aqui ó Dentro do header Ainda tem uma nave Dentro da nave Tem uma tag A Então vamos fazer o seguinte Sempre quando você quiser Pegar um elemento Que tá dentro de outro Eu vou explicar isso agora A tag header É a tag pai Na verdade o avô No caso né Da nossa tag A Porque o pai dele é a nave E a header é pai da nave Tá vendo? Pai Pai E filho Tá bom? E a tag A Ela já tem uma cor Pre-definida dela Então vamos quebrar Essa cor dela Como? Vamos pegar a cor do pai dele Certo? A neve Que também ele tá dentro de neve Vamos fazer assim Pra poder manter uma Herança correta E a nossa tag A Tô respeitando exatamente Como tá o HTML Header Neve E a Header Neve E a E aqui sim Eu vou colocar a cor Que eu quiser Se eu pôr black Olha só Ficou agora realmente 100% preto Tá vendo? Bacana né? Hoje também pode colocar cores Por exemplo Vamos pegar uma cor aqui Ó Eu não vou usar preto Olha só que cor bonita Essa daqui ó Vamos ver? Aqui ó Ficou bem bonito hein Ficou bem legal É diferente Não sei se vocês conseguem perceber Mas é diferente Do preto Ó O preto Tá bom No meu Escuro Eu gosto mais do escuro Tá? Beleza Vamos começar agora Fazer umas estilizações Mais bonitinhas Tá bom Vamos colocar uma fonte Um tamanho de fonte Esse texto aqui É o texto padrão Eu não sei que tamanho que ele é Mas quero que ele fique Com um tamanho De Deixa eu ver 18 pixels Ah Bem melhor né Mas ainda tá pequeno Vamos pôr 22 Então menu Tem que ser destacado Aí ó 22 já deu um tamanho bom Tá vendo? Pontos 16 22 pixels Ficou interessante Mas o texto tá muito colado Tá? Vou ensinar agora Uma propriedade Chamada padding Padding Tá bom? O padding é o seguinte Ele aceita 4 valores Diferentes Um do outro Por quê? Existe o padding Top Que é aqui que é o pad O pad é um espaçamento Dentro da sua div Ou seja Eu vou pegar minha tag A Eu vou pintar ela Pra gente poder entender melhor Vou colocar aqui uma cor vermelha Pra realmente a gente ver Olha lá Tá vendo? Como tem 3 tags A 1, 2, 3 Ficou 3 cores vermelhas Tá bom? Pintei ela de vermelha Se eu colocar padding top Um pouquinho de picos Pra vocês poderem ver a diferença Pensa ó Ah pessoal Lembrando tá Isso é muito interessante A tag A Ela tem uma propriedade Nativa Que nem eu falei Que eu vou ensinar na próxima aula Ela é display inline Tá? Eu vou transformar ela Em display inline Block Eu vou explicar isso depois A display inline Ela não aceita padding Mas a display inline block Aceita Então Como ela nativamente é inline Vou até mostrar pra vocês Isso daqui é o que ela vem de Nativo Quando eu não ponho nada Ela é isso daqui na verdade Tá vendo? E o inline não sabe que é padding Não entende a propriedade de padding Da forma correta Mas o inline block Aceita Aí funciona Tá bom? Isso é uma coisa Que eu quase deixei de passar E esqueci de lembrar Esqueci de lembrar Esqueci de avisar Tá bom? Mas é bom que a gente vai aprendendo junto Tá pessoal As coisas que eu vou esquecer Eu vou falar pra vocês Tá? Ah mas como é que eu faço Pra descobrir Rafael Qual é a propriedade do elemento Desse jeito mesmo Você fez um código Não funcionou Coloca display block O display block Gente funciona tudo Tá? Só que o display block Ele não permite Ficar um do lado do outro Olha o que acontece Um vai pra baixo do outro Tá vendo? Um, um, um Lembra que eu falei na primeira aula Que a div A div Ela já é display block E ela ocupa todo o espaço dela Olha lá Ele vai até o final Ele é 100% de largura De display block O inline não Ele respeita o espaço Do elemento que ele tá Em volta Tá vendo? Então ele é metade line E metade block Ele consegue ser mais inteligente É muito interessante isso Tá? Então vamos lá Eu vou explicar isso Mais na próxima aula Então tá pessoal Olha só O padding top faz isso O padding right É a mesma coisa Só que para a direita O que ele faz? Ele coloca um espaçamento Dentro da div Tá bom? Só que do lado de dentro Olha lá ó Pad in right Pad in left E padding Bottom Pad in bottom 15px Tá vendo? Olha como ficou mais espaçado Vai ficar bonitinho né? Viu? Fica bem mais espaçado Tá bom? Mas para a gente não fazer Essas quatro linhas aqui Uma coisa bem cansativa Também há atalhos pessoal Porque a nossa vida Depende de atalhos Padding Somente o padding Olha que legal Imagina um relógio O relógio começa de cima E ele vai fazendo Sentido relógio Que ele dá de cima Para a direita Para baixo Para a esquerda E para cima Tá bom? É exatamente assim Que funciona CSS Se eu pôr 15px 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 E 15px Aqui significa O primeiro é o padding top Pad in right Pad in bottom E padding left Se eu der um f5 aqui E salvar Mesma coisa Ah me prova que isso é verdade Rafael Aqui ó Pad in top E padding right Vou deixar com 5px Olha lá Tá vendo? Aliás eu vou até tirar isso daqui Para vocês verem como vai grudar Ó Cima Opa Cima Direita Aqui ó Direita Pessoal Perdão Cima direita Olha lá como gruda Cima direita Baixo esquerdo Tá vendo? Cima direita Baixo é um relógio Imagina um relógio fazendo a curvinha dele Tá vendo? Tá? Mas quando o número for assim redundante Pessoal Também há outros atalhos Tá bom? Pode parecer confuso Mas depois você pega a manha Se eu sei que a minha parte de cima e embaixo É o mesmo número Existe um atalho Eu posso fazer isso daqui ó Olha lá Ele entendeu Que em cima e embaixo Desculpa É a mesma propriedade Se eu quiser que a parte de cima e embaixo Fique 5 pixels Mas o que as laterais fiquem 15 Eu posso fazer isso daqui Olha lá Entendeu? Então a primeira propriedade fica Y E a segunda fica X No começo parece confuso Mas depois vocês vão entender Mas como nesse caso Eu sei que todos os meus lados vão ser 15 pixels Eu posso apagar todos e deixar apenas um Quando eu deixar só um Quer dizer que tá valendo pra X e Y Ou seja Cima, direita, baixa, esquerda Todos eles vão pegar Porque aqui eu não tô declarando qual é o lado Então aqui tá falando todos os lados Eu quero que seja esse tamanho aqui E se eu colocar somente mais um E se eu colocar somente mais um Por exemplo, eu vou colocar 50 Agora aqui é somente o eixo Y Que tudo começa pelo Y E esse daqui é o eixo X Olha lá Tá vendo? O X ficou com 50 E em cima ficou com 15 Tá? Nesse caso aqui Eu vou fazer o seguinte Vou deixar com 20 das laterais E 15 em cima e embaixo Rafael, tá ficando confuso Deixa nos comentários Se não tiver entendendo Que eu vou explicar Com o maior Brasil do mundo Tá bom? E aqui pessoal Eu já tive mais uma ideia Vou fazer uma coisa mais bonitinha Eu vou pegar esse carinha aqui E vou realmente pintar um background color Nesses carinha aí Vamos deixar assim Tá bom? Beleza? Tem uma linha que incomoda a gente Isso também é nativo da tag A Como faz pra tirar ela? Text Decoration None Que é decoração de texto None Aí ele some Ah, mas quer que ele apareça Quando passar o mouse em cima Gente Tudo no HTML Que você quiser que tenha efeito Passando o mouse em cima Você coloca Uma propriedade chamada Hover Mas como faz isso? Aqui você tem o elemento do A Certo? Você vai colocar dois pontos Como se fosse uma função Tá bom? Aqui você tá declarando Que esse A vai ter uma funçãozinha Que se chama Hover Que ao passar o Hover Eu quero que o meu Text Decoration Tenha um Underline Que é a linha de baixo Olha lá Viu? O dois pontos É como se fosse uma função É uma atividade Qualquer que acontece Quando passar o mouse em cima O Hover É passar em cima Vamos dizer assim Tá bom? Olha lá Pum, pum, pum Beleza? Ó Nosso menu já tá bem melhor Vamos mudar a fonte Do site Pessoal Isso é uma dica muito legal Porque O default do site Se não me engano É Arial Tá vendo? Essa fonte aqui É meio feinha, né? Então se eu vier aqui E colocar Lembrando pessoal Que a fonte Ela tá Nesse caso Aqui ela tá dentro de uma Tag A Aqui ela tá dentro de Tag Sp E tudo isso Tá dentro da Tag Body A Tag Body É como se fosse o pai Como se fosse não Ele é Ele é o pai de todos A Tag Body Tá vendo? Tudo tá dentro de Body Então se eu quiser Que todas as fontes Sejam iguais Eu coloco a minha Tag Body Aqui Porque ela vai ser a padrão De todas E eu posso pôr Fund Family Vamos ver uma fonte Que eu posso colocar aqui É Fantasy Olha lá Pronto Todas as fontes Foram Fantasy Tá vendo? Se eu quiser que somente Os parágrafos Sejam essa fonte Eu ponho um P E a fonte que eu quero Olha lá Se eu quiser que somente Os links Sejam fonte Fantasy Somente o link vai ser Tá vendo? E assim por diante Ah Rafael Mas eu quero colocar Uma fonte diferente Uma fonte bonita Tá? Porque pessoal Você tem que tomar cuidado Que essas fontes aqui Que eu acabei de colocar Elas são Do computador do usuário Nativas E nem sempre Windows, Mac e Linux Tem a mesma fonte Então tem que tomar cuidado Com isso Então a melhor fonte A melhor forma De você usar uma fonte especial Se chama fonte embedada Tá bom? Vou ensinar isso mais pra frente Como embedar uma fonte Mas vamos usar o jeito Mais simples hoje em dia Que é o grande amigo nosso Google Tá vendo? Pode ver que eu já deixei ele aberto Aqui ó Google Fontes Como é que faz isso? Gente Entra aqui ó Google Fontes Dá um Enter Tá aqui ó Google Fontes Entra nele E aqui você escolhe a fonte Que você quer Tá bom? Saiu Vou escolher a fonte Que eu quero Vamos pegar essa fonte Que o robô Porque ela é bem completa Tá vendo? Ela tem a fonte fininha A Fin A Fin A Intelic Que é tombadinha Vamos dizer assim Tem ela A Light Normal A Light como se fosse uma Não sei explicar Entre o fininho E o quase médio Porque o médio é regular Né? Olha lá Essa é a regular 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 Itálico Que é tombadinho Essa é a médio Que é meio fortinha Mas enfim Vamos buscar a fonte Agora Como é que faz Para pegar essa fonte Maravilhosa E pôr no seu site Então vamos lá Você vai escolher a fonte Que você quer Deixa eu aumentar aqui Vamos lá Eu quero para o meu menu Eu quero uma fonte Mais fortinha Eu vou pegar essa daqui Já estava selecionada Seleciono ela aqui Tá bom? Eu também vou aproveitar Vou pegar outra fonte Que é para o meu parágrafo Eu quero usar uma fonte Bacaninha Eu quero usar essa daqui Bem fininha Eu gosto de fonte fina Vou adicionar ela também É como se fosse um carrinho Aqui Tá pessoal Meu próprio Google Fonte já aparece Aqui na sua direita Tá? E é isso Beleza Para ver que tem duas fontes Aqui da mesma família Roboto Tá bom? Então aqui O que é o segredo O Google Falar para mim Você quer usar um link Ou import? Gente Quando você pegar o link O que vai acontecer? Você vai ter que ir lá No seu HTML E você vai colar Aqui como se fosse Um CSS seu Tá vendo? Tem essa forma Ou a outra Que é que eu prefiro Não está errado Tá pessoal? Que é a outra Que eu prefiro Aqui é o seguinte Importar O que é que importar O código é bem menor Clico aqui Para não precisar Ficar selecionando nada Vou no meu CSS E lá na primeira linha De preferência Na primeira linha Tá pessoal? Não é uma obrigatoriedade Mas é bom Eu vou colar Só que como eu estou Dentro de CSS Eu posso apagar style Porque o style Se fosse na minha página Como eu estou no meu CSS Eu vou colocar Tá vendo? Vou dar o ctrl s Já importei Essa fonte lá Do Google Tá bom? Mas nada vai acontecer Não vai acontecer nada Por que? Porque o meu CSS Ele carregou A URL E está importando A URL da fonte Mas eu não estou usando A fonte em nenhum lugar ainda Então o Google Está falando aqui As regras Para você especificar A família do CSS Da fonte Você copia Esse carinha aqui Então agora sim Eu vou vir aqui No meu CSS Cadê minha tag body Que eu havia falado Para vocês Acho que eu apaguei Acho que eu apaguei Aqui ó Vou pôr meu body aqui E eu quero que Todo lugar do site Tenha fonte Robot Vamos lá Antes de eu estar Save Vamos lá Olha lá Que bonito Pegou Tá vendo? Já está pronto Já funcionou Mas lembrando Que não é isso Que eu quero O que eu quero Eu quero Essa minha header Aqui Minhas tags Eu quero Que ela tenha A fonte Bold Tá bom? Então eu quero Fonte bold Vou pegar Essa fonte Aqui Vou colocar Ela aqui Tá bom? E eu vou Colocar o seguinte Olha lá Bold 700 É 700 que eu tinha pegado? Não lembro Acho que é bold 700 E eu vou colocar aqui Fonte weight Do mesmo jeito Que o Google Está me ensinando Vou pôr Tá vendo? Se eu pôr 900 Olha lá Pegou exatamente A fonte que eu queria Se eu não pôr 900 Ele vai pôr a light Se não me engano É isso mesmo Olha lá Tá vendo? Então para regular Na verdade Eu não preciso nem Colocar essas fontes aqui Basta eu colocar A numeração Que ele está passando Para mim E essa numeração Ela entra na propriedade Weight Tá vendo? Então eu quero colocar Vamos lá Vou pôr no meus textos Vou colocar A minha light Não É vou pôr 300 Tá bom? Então eu vou copiar Essa mesma classe aqui Tá bom? Mesma fonte Desculpa E eu vou pôr dentro Dos meus parágrafos Vou colocar aqui Todos os meus parágrafos Eu quero que ele tenha A fonte Que número Que número Que é? 300 300 Vamos ver E funcionou Tá feito Tá bom? Lembra que eu falei Para vocês Pessoal de código duplicado Não há necessidade Como tanto ele Quanto esse É a mesma fonte Eu vou fazer o seguinte Eu vou literalmente Pegar minha tag body E vou aplicar Essa fonte aqui Tá vendo? Gente é muito comum A gente fazer o seu código Depois você começar A melhorar ele Tirando aqui Pô no outro Tirando ali Pô no ali Isso se chama Refatoração Ou seja Você melhorando O seu próprio código Tá? E tá aí pessoal Fonte embedada Fonte nova Especial Então isso daqui Vai funcionar em qualquer computador Linux Mac Windows Por que? Eu estou importando A fonte ao site A fonte não é uma fonte De sistema Não é uma Arial Uma Core Uma Fantasy Uma Tribute É uma fonte especial Que eu estou importando Ela no nosso código Então qualquer computador Vai conseguir acessar ela Tá bom? Então pessoal É Vou estar parando a aula aqui hoje Pra não ficar muito extenso Não ficar nem cansativo Pra vocês E é isso aí Deixa nos comentários O que vocês estão achando Tá? Se é muita informação Me avisem Se querem que eu fale Com vídeos mais curtos Falando somente Sobre aquele código Que eu faço Mas pode ver Que eu estou correndo Porque eu tenho Gente É muita coisa pra passar Então eu estou tentando Passar o máximo possível Tudo junto De uma vez Que vocês podem pausar Voltar Pausar Voltar Pra aprender Tá? Agora se ficar cansativo Ficar vindo de 40 minutos Me avise Que eu vou melhorar isso Tá bom? Então é isso aí pessoal Não esqueça de se inscrever No canal Deixar aquele like E aguarde que nessa semana Eu vou fazer mais um vídeo Logo mais Tá bom? Obrigado pessoal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau